A história que vamos contar agora tinha tudo para ter um final trágico, mas graças à atuação desses dois policiais, que estavam no lugar certo e na hora certa, teve um desfecho positivo. Era por volta das 21 horas de quarta-feira, 5 de fevereiro, o Diego, que é soldado da polícia militar, estava de folga e precisou de ajuda depois que o carro estragou em um posto de combustíveis. O colega de corporação, soldado Hésio, foi quem apareceu para prestar ajuda e ofereceu carona ao amigo até a residência. Em certo trecho da estrada, os dois soldados da PM avistaram um veículo que havia se acidentado parado às margens da BR-101 no município de Sara. E imediatamente decidiram parar para prestar ajuda, sem imaginar que dentro do carro estariam dois assaltantes e uma mulher mantida refém. Na saída do nosso carro para atender o acidente de trânsito, já graças a Deus, já consegui perceber que poderia ser uma situação diferente do que somente um acidente de trânsito. Ali, graças a Deus, tive essa percepção. Então, na hora que desci do carro, eu falei para o Hésio, vamos descer armado, que pode ser uma situação criminal ou alguma coisa parecida. A graça de Deus, a gente desceu armado. Eu desci com a minha pistola em punho e o Diego, cadê ele, coldreada, para ir prestar o socorro. Eu fiquei fazendo a segurança nisso e já desceu o motorista do veículo. O motorista desceu disfarçando com o braço embaixo do outro, provavelmente armado, com a arma ali embaixo do braço. E naquele momento eu falei para ele, Tia, calma, estás bem, estás bem? Nesse momento, o Diego perguntou para a moça que estava no banco da frente, está tudo bem? O que aconteceu com vocês? Falou baixinho com ela. Ela falou, não, os dois estão armados, eles vão matar nós. Então, nisso eu já percebi que se tratava pelo menos de um assalto. Já não sabia se era refém, mas de um assalto ali estava acontecendo. De pronto, já dei voz de prisão para os dois masculinos, mandei todos deitar no chão. O que estava no banco de trás, ele já tinha conseguido sair, ele já se rendeu, ficou no chão. E nesse momento, teve início uma troca de tiros. Um dos assaltantes, que já estava fora do veículo, correu em direção à BR-101, atirando contra os policiais que revidaram a agressão. Eu revidei, revidei a injusta e a agressão. O Diego também revidou. Ele conseguiu atravessar a BR-101. No momento, não passava nenhum veículo. Eu consegui correr atrás dele até uns 500 metros. É onde eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava rendendo o que estava aqui. Então, não sabia o que estava acontecendo com o Ezio, que estava tentando capturar o outro. Mas, graças a Deus, depois o Ezio retornou, conseguimos chamar o apoio. Com a vítima já fora do veículo, e um dos criminosos preso em flagrante, a tensão do momento foi diminuindo. Quando eu voltei, o Diego já tinha rendido o masculino, que estava no banco de trás, armado também. E a moça já veio na minha direção, já me abraçou, agradecendo, agradecendo por nós estar ali, por ter salvado a vida dela. Esta mulher, que preferiu não se identificar, foi quem foi salva pelos policiais militares de folga. Ela contou que foi abordada pelos dois indivíduos no portão de casa, quando estava no veículo. Armados, eles a fizeram refém, e a colocaram no banco da frente do passageiro, e saíram dirigindo em alta velocidade. Durante esse trajeto, ele me pediu o que eu tinha de pertences, bolsa, dinheiro, celular. Eu entreguei tudo, tudo o que eu tinha entreguei para eles. O tempo todo, aquela pressão psicológica, o tempo todo, não olha para trás, não olha para o lado, nós vamos te matar. O tempo todo, assim, com ameaças. Então eu pedi, pedi que já que como eu tinha entregue tudo a eles, que eles estavam com o carro, que eles me deixassem em algum local, me deixassem em algum local próximo ali, né? Mas o pedido da vítima não foi atendido, e os criminosos seguiram com o carro em alta velocidade. Até que chegou na altura ali, da entrada da Vila Nova, de Sara, ele perdeu o controle do carro. O carro voou mais ou menos a uns 6 metros e após capotou. Este foi o local onde o carro parou após sair da pista e bater naquele barranco. Para a vítima, aqui ainda foi momento de tensão, mas que com a chegada dos dois policiais se converteu em alívio. Depois que tudo isso aconteceu, eles foram saindo do carro primeiro, eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, se eu descia, se eu ficava, até que eu escutei vozes, vozes de pessoas perguntando está tudo bem aí? Daí um deles apontou a arma para mim e falou se tu falar alguma coisa, a gente te mata. Então, essas pessoas que chegaram no local eram dois policiais, que estavam de folga. Mesmo ainda muito abalada com a situação vivenciada, o sentimento de gratidão aos dois policiais consegue ser maior que o medo causado pelas lembranças daqueles momentos. Foi Deus que enviou aqueles dois homens para mim, são dois anjos em forma de ser humano, foi o que me salvou naquele momento. O medo continua, pressão psicológica, noite sem dormir, mas a gratidão que eu tenho hoje, muita, muita gratidão por aquelas duas pessoas que me salvaram naquele momento. Hoje, eu só peço a Deus que dê bastante vida a eles, que dê vida maravilhosa aos dois, eu não tenho nem palavras da gratidão, porque eles, o tempo todo, eles agiram rápido, foram inteligentes, o tempo todo cuidando, arriscaram a vida deles pela minha. Eles colocaram a vida dos dois em risco para salvar a minha vida. E hoje, se eu estou viva, se eu estou aqui dando essa entrevista a você, é graças ao Diego e ao Wesley. E para o comandante dos dois PMs, a atitude que eles tomaram demonstrou o preparo e a disposição da Polícia Militar em servir a sociedade. Foi um ato muito corajoso dos dois, né? O ambiente era um ambiente escuro, muito propício a dar errado, mas pela voluntariedade, pela doação, pela técnica aplicada por eles e a tática que eles usaram no atendimento da ocorrência, culminou com o sucesso e a prisão de um dos agentes e salvando a feminina, né? O ato heróico dos militares está sendo reconhecido também por representantes do poder legislativo municipal e estadual. Já foram duas moções de aplausos recebidas, uma na Câmara de Vereadores de Sara e outra na de Criciúma. O município de Turvo e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina-Alesc também entregarão moções de aplausos aos dois. Para eles, a sensação de dever cumprido, no fundo, é o que mais importa. Eu quero agradecer ao meu colega Diego que a ocorrência deu tudo certo, né? Quero dizer para a sociedade que a polícia está aí para servir, para proteger, mesmo com o risco da nossa própria vida. fizemos um juramento quando entramos na corporação, estávamos de folga nesse dia, mas mesmo assim a gente conseguiu salvar a vida dela. Sei que eu tenho muito para o que fazer na polícia ainda, mas salvar uma vida, minha missão foi cumprida já, né? Não tem preço o que a mãe dela falou para mim. Ela chorando, olhou para o meu rosto e falou obrigado por trazer minha filha de volta. Se não fosse vocês, eu não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer com ela. Então isso para mim não tem dinheiro que pague, né? A sensação mesmo é de felicidade. A sensação mesmo é de felicidade.